O empresário Sérgio Luiz Rossi concluiu em dezembro do ano passado o seu terceiro mandato na presidência do Sindicato do Comércio Varejista de Farroupilha, depois de cumprir dois mandatos consecutivos no início dos anos 2000, o terceiro mandato à frente do Sindilojas nasceu após um intervalo de oito anos desde o término da sua segunda gestão. Em entrevista à TV Serra, Rossi relembra dois grandes projetos realizados na direção do Sindilojas Farroupilha, o projeto de monitoramento eletrônico da cidade e a construção da sede própria da entidade. Sérgio Luiz Rossi conta que dedicou bastante tempo de sua vida para o Sindilojas Farroupilha. Eu tirei muitas horas da minha empresa para presidir o Sindilojas e ninguém me obrigou a presidir, eu presidi porque eu gosto, porque eu achei que eu podia colaborar com algo para a minha cidade. Por exemplo, no meu primeiro mandato, a nossa grande média, inclusive entrei pelas mãos do senhor Adelino Colombo, ele que me indicou para mim participar do Sindilojas, etc, etc, e eu acabei achando boa ideia, até porque ele era meu ídolo e sempre será, né, um comerciante exemplar para o Brasil inteiro, e entrei pelas mãos dele no Sindilojas. Virei presidente e aí, na minha inquietação sempre, nós avaliamos lá dentro do Sindilojas de que nós tínhamos uma cidade muito vulnerável. Se você olhar bem, é bom ser o centro de tudo, Farroupilha é o centro de tudo, ok. Mas nós temos 20 entradas, 30 saídas. Se você for para São Francisco de Paula, tem uma entrada e uma saída, parece que é isso, uma ou duas. Nós aqui, nós temos muitos acessos. Muita capilaridade. Isso, e isso faz com que a cidade se torne um pouco mais vulnerável. E visada também. E também, obviamente, o que as pessoas do mal procuram? Onde é mais fácil para fugir? Onde é mais fácil para, enfim. E aí, o que nós captamos nesse primeiro mandato? Acho que foi em 2004, que nós tínhamos que fazer algo, como já estava fazendo Novo Hamburgo e Caxias estava iniciando um trabalho de monitoramento. Nosso primeiro grande projeto que colocamos na mesa para a diretoria decidir e foi decidido que nós iríamos iniciar colocando o projeto de câmeras de monitoramento. Peraí, mas o Sindilojas, Sindicato, Sindicato não tem nada a ver com isso. Tem sim. Você pode fazer as entidades crescerem nos seus papéis. Sindicato não é só negociação sindical. Aliás, o grande desgaste de um presidente num sindicato é a negociação. É o grande desgaste. Fora disso, é muito prazeroso. Então nós colocamos aí, fizemos uma campanha junto com os Rotary, com os Laios, com o CDL, com o SIX. Nós fazíamos mesas redondas para discutir o projeto de monitoramento da cidade. Nós fazíamos mesas redondas e com 15, 20 personalidades da cidade até que nós conseguimos vender o projeto. Aí conversamos com o prefeito Pascoal. Na época. Isso. E o Pascoal disse, olha, os recursos da prefeitura estão um pouco escassos, mas se vocês ajudarem, eu também vou ajudar. Aí eu falei, Pascoal, mas o que ele apresenta você ajudar e nós ajudar? 50% eu ajudo. Nós olhamos um para o outro, o outro olhou para um, tá? Negócio fechado. 50% dos recursos para a instalação das câmeras vamos buscar junto à comunidade, junto às empresas, junto ao comércio, junto ao cabeleireiro. Onde tinha uma porta aberta, a gente entrava, mas isso exigiu abandono da empresa mesmo. E a Brigada Militar ia junto conosco, o diretor do Sindilói sempre ia junto conosco, ou um diretor do Raios, ou do Rotary. Enfim, sempre tínhamos uns 4, 5 que íamos junto. Não é para botar pressão, mas para convencer esses empresários que a gente visitava de que tinham que colaborar com o projeto. Resumindo, 3 meses de trabalho, já tínhamos a primeira câmara instalada, funcionando. Que foi na esquina da Pinheiro Machado com a Coronel Pena, ali no Banrisul, né? Aí no Banrisul. Primeira câmara. E aí, primeira câmara, temos um pedacinho da cidade monitorado. É uma de tantos que necessita. Aí, logo depois de eu fechar esse mandato de dois anos, nós chegamos à câmara número 23. Sensacional. Então, o meu primeiro mandato na entidade não foi com negociação sindical. Claro que isso também fez parte, é importante, é necessário. Mas a minha grande marca no primeiro mandato foi realmente monitorar a cidade. Com 20 câmaras funcionando, com a Brigada Militar monitorando. E isso intimidou totalmente, ou quase totalmente, as pessoas do mal que viam em nossa cidade uma possibilidade. Ah, e mais, nas quatro principais entradas da cidade. A Grendênio, Santa Rita, Barão do Rio Branco. E o bairro São José. E o São José. Tínhamos um grande outdoor de 3x4, acho que era, dizendo bem fácil de leitura. Bem visível. Isso. Cidade monitorada 24 horas. E com refletores potentes para que isso ficasse bem ressaltado à noite. Sensacional. Isso durou uns sete, oito anos. Depois vão queimando os refletores e aí a gente não dá sequência, né? E veja como foi importante aquela câmera 01 instalada ali, que ainda está hoje, na esquina do Barrissum. Isso, isso. Da Pena de Moraes com a rua Pinheiro Machado também, porque isso acho que foi lá no ano de 2004. Em 2006 acontece aquele grandioso assalto ao Barrissum e ao Banco do Brasil simultaneamente. Claro que a câmera, num determinado momento, ela foi implodida, ela foi danificada pelos criminosos também. Mas, ou seja, trouxe dor de cabeça para quem fez aquela ação também, né? Trouxe, trouxe. Então, eu diria assim que fechamos com chave de ouro o primeiro mandato. Aí veio a reeleição, porque nós tínhamos uma inquietação depois das câmeras. Uma outra inquietação muito grande. E as câmeras, para que foi as câmeras, Leandro Adamati? As câmeras foram para dar tranquilidade ao nosso associado, ao nosso lojista, ao nosso consumidor, ao cliente dos bancos. As câmeras não foram um projeto sem um significado. Eles tiveram um significado muito profundo, muito grande. Tanto é que o número de arrombamentos e assaltos a empresas e lojas e a pessoas, assaltos a pessoas, também diminuiu muito, muito, muito naquela época. Depois houve uma época que novamente cresceu. Até porque, em 2014, o vice-prefeito do município de Farroupilha chegou na entidade e com um ofício pronto, solicitando que as câmeras de monitoramento não ficassem mais sob o comando dos cindelogias. que fossem para o poder público municipal. Nós entendemos isso como uma ordem, e o serviço é público. O serviço estava sendo feito pelo cindelogias, graciosamente e com muito carinho, porque foi uma criação nossa. Mas aí, diante do ofício expedido pelo prefeito municipal, na época, o Clayton, o doutor Clayton, então nós atendemos o pedido e entregamos, então, o projeto ao poder público municipal. E aí chegou até um período que, em vez de ter 23 câmeras funcionando, tínhamos quatro. Três, quatro, porque, lamentavelmente... O poder público ficou engessado. O poder público foi engessado, não cuidou bem do projeto. Hoje, infelizmente, já temos aí, acho que uma centena de câmeras funcionando, mas hoje, já no ano de 2022, quase, ficou um período de desproteção da cidade. Bom, voltando, também não queremos cansar nossos telespectadores. Aí, em 2006, veio a reeleição, então, colocamos, então, como nosso segundo projeto, nós tínhamos uma inquietação que nos deixava muito chateados, sempre que nós vendíamos muitos planos de saúde, telefonia, isso e aquilo. E os nossos clientes, os nossos associados, os nossos comerciantes queridos, tinham que sempre se deslocar até o décimo... Andar. Décimo, não, o sexto andar, acho que era, né? Da Rui Barbosa. É, o sexto ou o sete, alguma coisa assim. É, o sexto andar do edifício Rui Barbosa. E a gente achava que isso era muito ruim, que nós tínhamos que ter uma loja térrea para termos mais facilidade de receber nossos associados e também futuros clientes. Aí, então, colocamos o plano número um. Construção da sede própria. A construção da sede própria. Então, isso foi em 2006. E, mesmo que muitos não acreditassem, até nem eu, num certo momento, acreditava que seria possível... Foi um pouco cético. Em dois anos, fazer uma sede daquelas, nós já tínhamos o projeto semi-pronto e tal. E nós iniciamos, nos primeiros dias do segundo mandato, a construção do prédio onde é hoje o Cinde Lojas. Ali na Nathalie Valentina, em número 75. Junto com a minha diretoria. A gente fez dezenas de reuniões com arquitetos, engenheiros e construtoras, sete horas da manhã, dez para sete da manhã. Tudo fora do horário da empresa de preferência, né? E, no final desse segundo mandato de dois anos, esse lindo prédio estava pronto. O presidente Rossi inaugura a sede própria com a diretoria. Inaugurei, inauguramos com a minha diretoria essa nova sede, térrea, como a gente queria, e logo em seguida já vieram as eleições e não concorri a reeleição, nada. Vieram as eleições e então surgiu o nome do Cladir Bono como meu sucessor. Que ficou oito anos, né? Que ficou daí com eleição e reeleição. Isso. E aí depois vence o mandato do Bono, a reeleição volta ao Sérgio Rossi mais quatro. Aí voltei, é, voltei mais quatro anos, também achava que tinha ainda algumas coisas para fazer. Mas eu jamais pensei que no terceiro ano o principal projeto fosse ser a pandemia. Jamais passou para a minha cabeça que nesse último mandato, onde eu queria divulgar um mega projeto que eu poderia estar fazendo em benefício do nosso associado. Não, nós tivemos que passar dois anos e pouco lidando diretamente com a pandemia, brigando para que nossas lojas pudessem abrir. Entre os destaques da nova sede do Sindio Lojas Farroupilha está o auditório Adelino Raimundo Colombo, com capacidade para mais de 250 lugares. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto